Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa. Hoje eu vou ensinar pra vocês os novos esconderijos, né galera? Os esconderijos que o Alpha sempre usa, né? Porque é a tropa nas bases, né? Que é o que faz vários canos aí que tá do servidor, porque raid, raid, raid o Alpha. Quando o Alpha tá off, né? Tem a tropa que vai raidar o Alpha online e não consegue. Então eu espero o Alpha ficar off e vem raidar. E simplesmente gasta muita bomba, muita bomba mesmo pra raidar a base do Alpha, né tropa? Que sempre eu falo pra vocês, sempre deixo um máximo de paredes blindadas na base, tá? Então, paredes blindadas são 12 C4 e uma bomba óleo, né? Ou 13 C4, certo? Então sempre que alguém vem raidar, mesmo que seja off, a pessoa gasta muita bomba, galera. Independente do lado que a pessoa venha, se vem pelo teto ou se vem pelas costas ou se vem pela frente da base ou se vem pelos lados. Independente do lado que vem, a pessoa gasta muita bomba. E é bomba que geralmente eu sempre jogo no servidor padrão. E servidor padrão é uma vez só, né tropa? É um X só e não é nada fácil de conseguir loot, né tropa? Então, é aquele negócio, tropa? Porque a pessoa cansa de tanto ficar conseguindo farmando, farmando, farmando e nunca consegue loot e o Alpha não sai do servidor, né tropa? O Alpha fica online, já pega o loot tudo de volta e então fica só esperando os caras ficarem off e eles um dia, duas horas ficam off e quando voltam já não tem mais a base porque o Alpha já raidou bem. Então galera, eu vou fazer aqui só um pedacinho da base, só pra poder explicar pra vocês que é a base que eu sempre uso, né galera? Os dois esconderios que eu sempre uso, tá? Dependente da base que eu vou fazer. Essa aqui é a que eu sempre faço, né? Vocês sempre vendo os vídeos aí, a base que é a base meio padrão, né galera? Que é aquela que eu coloco as duas meias paredes dentro da base e aqui galera, eu coloco a fundação baixa, tá? Na frente da base pra poder ir onde eu escondo o loot, tá? Tô fazendo só esse quadradinho aqui galera, mas isso aqui vocês não imaginem que seja a base inteira, tá? Tô fazendo só por dentro aqui, só pra vocês entenderem como que eu escondo o loot, tá bom? Se eu coloquei errado ali, eu vou quebrar ali e vai cair em cima, né? Eu vou ter que colocar o primeiro telhado lá. É, eu vou ter que colocar o primeiro telhado aqui. Colocar as minhas paredes aqui dentro também, vou tentar colocar outros telhados, senão não vai. Pronto. Eu coloco um aqui e outro aqui. E aqui galera, ali pra frente vocês imaginem que seja o resto da base, tá? Você faz o resto da base normal lá, tá bom? Deixa eu só blindar aqui pra vocês entenderem. Pronto, agora quando você quebrar a parte de baixo, não vai quebrar a parte de cima, tá? Beleza, isso aqui é um servidor more, tá galera? Pra quem não sabe, isso aqui é um servidor more. Entrei só pra gravar essa parte pra vocês mesmo, tá bom? Deixa eu fazer uns baúzinhos aqui e poder tentar explicar melhor pra vocês, tá? Isso aqui galera, eu não aconselho vocês a fazer em volta da base inteira, tá? Em todas as fundações. Deixa eu comprar um ferro aqui, pedra, madeira já tem, estilo, beleza. Eu não aconselho vocês a fazer isso em volta da base inteira, tá galera? Isso aqui pode ser, a não ser que você faça a base maior, né? Que você faça pra clã. Enfim, isso aqui eu tô fazendo a base que é pra, no máximo, a pessoa que joga um squad, é uma pessoa que joga solo, que não pode ficar muito tempo no jogo, não gosta de jogar servidor captura ou guarda e sempre joga aí no servidor padrão, assim como o alfa, né? Então tem que esconder o luxo, né galera? Porque se não fica o alfa, os caras vêm raidar, toda vez que você entra no servidor, tá lá sem, o seu luxo tá sem nada na base, tá? Então é isso aqui galera, isso é, é, essa aqui é no máximo galera que a pessoa quando vem raidar, a pessoa vem pelo teto, vem pela lateral, o máximo que a pessoa vai conseguir galera, é pegar os luxos que tá na fora, tá? Porque a vez eu esqueço de pegar os luxos da fora que tá queimando, ou eu encho as forjas e vou dormir, né? E deixo o jogo, as forjas queimando sozinha. Aqui dentro galera, o máximo que eu coloco é o luxo de farm, tá galera? As forjas, tá? E o luxo de farm, beleza? O luxo de farm galera, que eu uso, é, machado, 12, no máximo, uma SMG né galera, que é a arma que eu uso pra farmar, e no máximo, no máximo, é quase impossível deixar famas aqui, tá? Que famas também é uma arma que eu uso pra farmar, tá bom? É, mas no máximo que a pessoa consegue aqui pegar uma famas, daí o que é o luxo melhorzinho que ele vai conseguir, né tropa? E o luxo das forjas, quando eu esqueço né galera, de colocar o luxo das forjas, tá? Aqui galera, isso aqui que eu falei pra vocês, eu aconselho vocês a fazer sempre um lado só da base, tá? E o lado da base, onde você vai colocar esse daqui, você coloca o máximo de rastreador que você puder, tá? Sempre deixe esse lado mais difícil de ser raidado, do que os outros lados, tá? Que é pra poder obrigar a pessoa a ir pelo outro lado, não ir, a, pelo lado que tá, é, aquela sua bunker, a bunkerzinha onde tá escondido seu luxo, tá? Lembrando galera, que você tem que esconder o gabinete também, tá? Pode ficar lá também, no mesmo lugar, tá? Onde tá o luxo, tá bom? Porque não adianta você não esconder o gabinete, esconder só o luxo, que a pessoa que achar seu gabinete não vai mudar nada, galera. A pessoa vai ir pra sua base, e vai simplesmente achar seu luxo, tá? Então você tem que esconder também o gabinete, beleza? O gabinete geralmente eu escondo num, é, num lugar mais, mais top ainda, né, galera? Um lugar assim, mais escondidinho, e deixa o luxo separado, porque não cabe mais luxo, né? Aqui, ó, essa aqui é o único poder de que eu também uso, tá, galera? Essa aqui é quando, geralmente, quando o Alpha faz, é, a base do, da fundação alta, tá, troca? Essa aqui, quando eu faço a fundação alta, troca, pra ter certeza que é esse esconderijo que eu uso, tá? Isso aqui, galera, você pode, a pessoa até pensa, na verdade, é, nossa, mas tá muito na cara, a pessoa vai achar? E não, galera, a pessoa não acha, tá? Tem muitos clãs que já quitou no servidor, galera, que sempre raidava, tentava raidar online, não conseguia, esperava ficar off, e depois vinha me raidar off, galera, e sempre tomava prejuízo, nunca conseguia luxo nenhum. Quando eu entrava no servidor, eu simplesmente tava lá na base, na base, só recuperava a base, é, refazia a base de novo, a parte que tinha destruído, e os caras simplesmente gastavam bomba à toa, troca, nunca, eu saía do servidor, porque eu nunca perdi a luxo, tá? No caso, nunca perco o loot, né? Então, por isso que eu não saio do servidor, galera, a maioria dos clãs, a vez, não são anglânticas, cansa de tanto ficar farmando pra tentar raidar, 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 e nunca conseguem me tirar do servidor, porque eu nunca perco o loot, tá, galera? Os caras raidam, raidam, gasta muita bomba, galera, muita bomba mesmo pra poderem raidar, e não conseguem loot nenhum, né? E eu simplesmente não saio do servidor, porque eu não perco o loot, galera, o meu loot todo tá lá, ainda, dentro da base, tá? Deixa eu só fazer a porta aqui que eu esqueci. Essa aqui, galera, é a parte que eu sempre falo pra vocês, tá? Que é a parte, galera, pra vocês enxergar a parede pra ficar mais barato, você coloca portas, né? Essa aqui é a porta que você entra pra... Faz de conta que você vai entrar pra dentro da sua base, né? Lá vai continuar. Isso que eu tô fazendo só aqui, né, mesmo? Só a... É... Em caso, a frente da base, galera, só pra vocês entenderem, tá bom? Mas faz de conta que a base tá inteira pra lá, tá bom? Ai, meu Deus, vai. Pronto, agora foi. Olha, isso vai colocar a minha parede, galera, onde você vai esconder seu loot, tá? Mas aqui você vai ter que fazer o muro também, tá? Eu já vou fazer tudinho pra vocês aqui, pra vocês entenderem, tá? Pra não ter nenhuma dúvida, tá bom? Aqui as portas que eu falei pra vocês, ó. Aqui as portas que você tem acesso ao rastreador, tá? Você não vai pra lugar nenhum. Que eu sempre falo pra vocês, essas portas que não vão pra lugar nenhum. Mas, na verdade, as portas que vai pro seu loot, né, galera? Ou vai pro seu gabinete, beleza? Essa ali é a porta que vai pro... Que iria pra sua base, no caso, né? Ela pra dentro da sua base. Eu tô fazendo só pequenininho, galera, mas geralmente a base é maior, né? Que é onde você coloca as... E a porta fica bem mais afastada. Colocar isso só pra mim subir aqui, depois eu quebro de novo. Aqui eu vou ter que fazer o muro também, galera, pra você... Vou fazer o muro aqui também, galera, pra vocês conseguirem entender, tá? Que essa aqui você tem que fazer o muro pra você fazer certinho, porque senão você acaba... Senão você acaba não entendendo aqui, tá? Você tem que fazer tudo certinho, fazer o muro também, fundação alto, tudo pra você entender certo. Lembrando, galera, que esses dois esconderijos são os dois esconderijos que eu uso, tá? Ah, mas Alva, esses dois esconderijos que você usa, então por que você tá mostrando? Galera, eu tô mostrando geralmente, na verdade, porque agora, assim, a gente já tá pra dar... A gente já tá pra dar o cinto a cara, galera, no canal. E como eu falei pra vocês, né, tropa? Assim que bater o cinto a cara, a gente já vai começar a fazer live, não vou mais gravar... É, gravar vídeo, essas coisas. Se eu tiver que gravar vídeo, não vou gravar vídeo de Lash, tá, tropa? Infelizmente, o Lash pra mim é um jogo que já tá realmente bem sem graça mesmo, tá acontecendo, na verdade, da mesma forma que aconteceu comigo no Free Fire, né, galera? Infelizmente, eu acabei ficando com o jogo e já não tem mais graça, independente se o jogo muda, no caso do Free Fire tirar o hacker ou não, não vai mudar nada, né, galera? Então, é uma coisa que não adianta, depois você vai animar, não adianta, você não consegue mais voltar atrás, né? Por mais que você queira, sempre vai ficar sem graça, né? Nunca mais tem aquela graça que tinha, certo? Mas então é isso, galera. A gente vai tentar fazer as lives, né, assim que bater o cinto a cara, como eu falei pra vocês. É... Vou fazer aqui certinho, galera, pra ficar... Como eu sempre faço o mundo, né? Vou fazer a base idêntica como eu sempre... Opa, apertei errado. A base idêntica como eu sempre faço, galera, pra vocês verem como que acontece quando o Alpha tá com esses dois modelos de base, né, que são os dois modelos que eu uso pra poder esconder os loot, beleza? Aí, como eu tava falando pra vocês, galera, então a gente bateu o cinto a cara, a gente vai fazer a live, tá, galera? Se caso não der certo a live, não conseguir ficar fazendo live essas coisas, porque como vocês não sabem, galera, pra quem sabe, né, segue no Instagram, no Instagram, lá no Instagram, o Alpha é piloto de avião, a gente tá trabalhando muito agora, esse dia voltou a trabalhar de novo, a gente tá acabando essas coisas, então a gente tá trabalhando bastante, então tá muito pouco tempo pra gravar vídeos e essas coisas, principalmente o Lash, que é um jogo de sobrevivência que tem que ficar online o maior tempo possível, né? Então, infelizmente, o Alpha não tá tendo muito tempo agora pro jogo, galera, e esse jogo também tá passando muita raiva, muito estresse mesmo, galera, e é um jogo que tá realmente... Eu tô desanimado bastante, assim como o desanimei do Free Fire, o desanimei do Lash de vez mesmo. Mas aí, galera, só não falei pra vocês, assim que a gente bateu o cinto a cara, o Alpha vai fazer live sim, tá, mas se caso não der certo, acontecer alguma coisa, eu vou simplesmente sair do jogo, tá, galera? Ou eu vou abandonar o canal, eu vou simplesmente sair, vou ir pra outro jogo, beleza? Aqui, galera, dá também pra você esconder o gabinete, tá? Pra quem não sabe, galera, o gabinete, quando você coloca... Deixa eu quebrar esse outro gabinete aqui. Quando você coloca o gabinete dentro de uma... Deixa eu esquecer de colocar aqui atrás. Quando você coloca, galera, o gabinete atrás de uma janela, você não enxerga o gabinete, né? No caso, a não ser que você tenha o seu dono na base, tá? Mas se for outra pessoa, não consegue ver o seu gabinete, beleza? Aqui também você consegue, tá, galera? Só que aqui tem um bugzinho, tá, galera? Você pode colocar o gabinete normal, mas na hora de colocar a parede, o teto, aqui no caso, você tem que ser em duas pessoas, tá? Colocar ao mesmo tempo. Você coloca o gabinete e a pessoa coloca, no caso, o telhado pra poder bugar o gabinete, beleza? Aqui, ó. Aqui que eu falei pra vocês, galera. Se você não bugar, não tiver em duas pessoas, você simplesmente não consegue colocar, tá? No caso, eu nunca deixo, como eu sempre falo pra vocês, galera, eu nunca deixo o gabinete junto com o loot, né? Eu sempre deixo o gabinete mais escondido do que o loot ainda, né? E aqui, galera, você pegou o seu loot, simplesmente você vai lá e upa de novo, tá? Não pode esquecer, galera, pelo amor de Deus, não pode esquecer de upar, tá? Você nunca deixa o dali de madeira, galera. E aqui você deixa blindar, tá, troca? E nos quatro cantos da base, que quando vocês sempre vêem as bases do alfa, sempre os quatro cantos são blindados, né? Quando eu uso esse tipo de esconderijo, né, galera? E aí você coloca essa tela, essa janela blindada. Ou seja, galera, a pessoa nunca vai querer raidar isso daqui, galera. A pessoa nunca vai querer quebrar isso daqui com rocket ou com C4, porque simplesmente vai gastar 13, que C4 só pra quebrar a parede e mais 4 só pra quebrar o rastreador, tá, galera? Então a pessoa nunca vai fazer isso aí. Ou ele vai descarregar ou vai dar um jeito de bugar pra poder não quebrar, tá bom? Então é isso, galera. Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto, é nóis. Valeu, tchau, obrigado, fui!